Eu preciso ir para a Terezina me consultar com um psicólogo lá, para me normalizar da minha mente. Terci, o que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? Eu gosto de dinheiro, mano. As cantoras cantavam com o peito aberto. Tinha que cantar, saber cantar, saber colocar a nota, ser uma Elis Regina. Meu amor, eu não canto com a bunda, dizia Elis para mim. Eu não vou cantar, eu canto a palavra. Ela disse isso para mim. Parece que ela estava prevendo o que ia acontecer no futuro. Agora nós temos cantoras que cantam com a bunda. Pode? É uma loucura. Eu não tenho saco, sabe, para essas conversas. Eu estou com 36, cansada, 35 para sustentar. A menina que fala desse. Tem 81, o preço que está a gasolina, xará? É, hein? Tanta coisa importante para falar. Falando de avó, como é que vem falar que não canta, aprenda a mim? Olha, que coisa maluca. Minha senhora, o que está fazendo aí que não aprende as coisas, que vê na televisão todo dia? Olha, quando Deus criou a pessoa que trabalha com venda, meu amor, ele falou assim, Tu vai se sentir exausta, mas não desista. Tu vai me chamar o tempo inteiro. Mas eu estou com o tipo. Tu vai pensar que a tua comissão está errada, mas não está. Forçada. Mulher, eu acho que eu estou com vontade, assim, de uma coisa muito gostosa. O que é, mulher? Um chocolatinho. Mulher, mas, ó, semana, né? Vamos deixar para o final de semana, bora? Mulher, se eu estou de férias, a barriga também está de férias. Ah, é assim, é? Sim. E existe uma lenda que é assim. Nas férias, a barriga também fica de férias. Não está falando disso, não, mulher? Estou, não. Nas férias, não me gosta.